Felipe Souza Santos tinha apenas 7 anos. Ele estava com a irmã, passando o fim de semana na fazenda de parentes, em Professor Jamil, quando foi picado por um escorpião. Ele estava com o pézinho sujo de barro, né? Ele pegou e viu que tinha sujado o chão. Aí ele pegou e foi pegar o pano para poder limpar onde ele tinha sujado. Na hora que ele foi pegar o pano, aí deu uma picada no dedo dele, aí na hora ele já gritou e já segurou o dedo. O menino foi socorrido, mas não resistiu. A mãe conta que Felipe só recebeu o soro antiescorpiônico duas horas depois de dar entrada no Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia. A unidade nega a versão e diz que o paciente foi tratado imediatamente. Era para ele estar aqui, né? Se ele tivesse recebido o soro. Em acidentes com animais peçonhentos, como escorpião, serpente e aranha, o tempo entre a picada e a administração do soro antiveneno pode fazer a diferença entre a vida e a morte da vítima. O recomendado é procurar a unidade de saúde mais próxima o mais rápido possível. Se ela estiver na sua residência, é melhor que ela lave aquele local com água, né? Evitar medicamento caseiro, evitar toniquete, evitar amarração. Procure uma unidade de saúde mais próxima, que assim, lá dentro da unidade de saúde, o profissional de saúde vai classificar se foi um acidente do animal peçonhento ou se foi um acidente simples. Procurando uma unidade de saúde mais próxima, ele vai ser avaliado por um profissional de saúde e assim, se necessário, ele vai ser encaminhado para onde faz o soro, no caso, o polo. Há 86 polos de soroterapia antiveneno em Goiás. Em Goiânia, fica no HDT. Os soros são produzidos no Instituto Butantan, em São Paulo. Aqueles para picadas de escorpião e aranha são gerais. Já para acidentes com serpentes, são específicos para cada espécie. Se a vítima tiver a oportunidade de fotografar o bicho sem se arriscar, ajuda bastante. De todo modo, os médicos são preparados para lidar com esses casos. Às vezes, o paciente não soube que animal que picou e, com sinais e sintomas, o médico vai definir se foi o tipo de animal e o soro específico. Somente nos primeiros meses deste ano, já foram registrados em Goiás, 1.099 ataques de animais que possuem veneno. Os escorpiões lideram com 703 casos. Na sequência, vêm as serpentes, as aranhas e as abelhas. O Centro de Informação e Assistência Toxicológica fornece orientações à população 24 horas por dia sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos através do telefone 0800 646 4350.